Toma lá, canta é a canção que você diz que é do outro mundo. Era uma serra imensa de jatobais gigantes e uma garoa muito intensa passeando pela mata tinha flores cambiantes e nas embunhas mais bonitas encordoadas de cipó tinha as mais lindas palasitas e nos galhos passarinhos tinha sangue escurioso e na terra azulada em uma chota bonita eu vivia não queria mais nada nem mulher eu queria a mulher e a saudade são sempre tão longe da felicidade a natureza sempre em festa e o coração sempre contente e o sol entrava pela fresta da janela mal fechada mal somia madrugada e a passarada era uma orteja que festejava minha vida quando eu saia para a vida do trabalho que passei mais feliz do que ninguém mas na terra azulada foi um guião só se perere e mulher como quem e mulher como quem de mim e de tudo e do meu coração mas a zona de tudo tinha sido de outro também e a nossa prova tudo bem e fica tudo bem